Música E sorrir Pode ser, assim tão enorme, assim eu vou crer Tira o mundo, há sempre amor Música 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 Nós começamos a nossa história no dia 15 de novembro, uma sexta-feira, e vamos até o dia 24 de dezembro, aguardando e contando para a chegada do papai antes. Neste reino encontrado, tenho amizade. Música 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 Música